Meus amigos, depois do último Combatcast aí, onde nós tivemos os gameplays de Ashura, Smoke e Geras, nós precisamos trazer aqui pra gente poder trocar uma ideia, rapaz, sobre o gameplay do nosso querido Smoke, que, olha, com base em tudo que eles apresentaram pra gente nesse evento da sexta-feira passada, eu acho que esse daqui vai ser um dos melhores Smokes já feitos na franquia Mortal Kombat, e a gente vai conferir e conversar a respeito disso neste vídeo. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, vamos lá, cara, sem mais delongas, porque aqui, agora, eu tô com um vídeo aqui devidamente preparado do pessoal da IGN, que postou exatamente o trecho onde é apresentado o nosso querido Smoke, né, com relação aí às suas strings, habilidades, utilização de camel também dentro do seu gameplay, é bem legal, deixa eu até colocar aqui a legenda em português, embora não deva ajudar tanto assim, né, pra gente poder conferir, porque a legenda aqui no YouTube, ela fica um pouco esquisita, né, por assim dizer, a tradução a pé da letra e tudo. Mas, a gente vai fazendo no mesmo esquema que nós fizemos com os outros personagens, eu vou passando aqui, a Stephanie vai falando um pouco sobre as habilidades do Smoke, e a gente vai levantando aqui os pormenores dessas habilidades do personagem. Simbora, ó, ela já começa falando aqui que eles vão apresentar os ataques normais, que seriam os básicos mesmo ali, esses strings e tal, que ele é capaz de fazer. A faca Karambit, que ela acha que é da Indonésia, origem. Ó, interessante que essa string que ele tá fazendo aqui no início, parece que eles fazem uma combinação de três botões, e no final ali, ele faz uma leve sequência, como se o último realmente fosse uma parada automática, e ele começa a fazer um pequeno cumbinho, né, vamos dizer assim, interessante a string. Ó, de novo. Essa ali foi low, ó. Os jabs, aquela teleportadinha que ele deu ali, que parece ser um overhead, grabzinho. Aí, ó, traz dois, no caso, ele faz um overhead, e pega uma boa distância, pelo que a Stephanie tá explicando ali pra gente. Sim, sim, definitivamente, isso coberta algum espaço. Ainda tem esse esquema aí, ó. Ele vai botar ele onde ele quer estar, perto, certo? Exatamente. Eles falaram ali que o Smoke, ele vai ser um ótimo personagem pra mix-up, porque como a gente pôde ver ali, ele tem algumas strings também que começam em low, tem o overhead dele ali também, que eles acabaram de apresentar pra gente, então ele tem uma diversidade legal de combinações ali, que a gente vai poder utilizar de forma básica dentro do gameplay dele, né? Isso é uma coisa que já me chamou bastante atenção, e ele é um personagem bem ágil, pelo que a gente tá percebendo, né? Vamos seguindo. Ó, beleza. Agora eles vão apresentar os ataques especiais do nosso querido Smoke, combinados aí com o esquema de 50-50 que ele tem, né? 50-50 que eles falam é quando você tem um personagem onde as suas strings variam ali entre golpes low, golpes overhead também, que fazem com que seu oponente tenha que ficar bastante esperto aí pra perceber o tipo de golpe que ele vai utilizar. Se vai ser um low, um overhead, como eu acabei de comentar, né? Mas vamos lá pros ataques especiais do Smoke. A primeira. Uma habilidade especial aí, ó. Uma habilidade especial que é um overhead, mano. Ele manda essa faquinha pra cima assim, ó. Muito legal. E ainda pode amplificar, como eles vão mostrar aqui, ó. Ó, amplificou. Já coloque ele colado no Smoke ali, cara, o oponente no caso, pra gente poder já fazer aquela pressãozinha marota quando o boneco se levantar. Ó, pra você ver que coisa interessante, hein? Aí, ó, fazer os mix-ups na hora que o boneco levantar. Exatamente. É uma espécie de get over here, né? Eles falaram. Então, ele também tem um novo take na clássica Smoke Bomb. Ele coloca a Smoke Bomb aqui, e coloca a bomba de fumaça, ó. Isso é interessante. Olha, a tela inteira, mano, esse treco vai, ó. Oh, jeez. E é um overhead. Isso aí, ó. A Stephanie falou ali, ó. Exatamente. Então, se você lê um projectile, se você acha que o Trouch está bloqueando, porque ele está bem baixo, você pode ir para isso. E a versão EX tem uma habilidade especial. Em vez de descer e fazer aquele ataque, ele vai descer e ele vai ser invisível. Invisível. Interessante, ó. Essa bombinha, a Stephanie falou que a gente pode utilizar ela em todas as posições ali do cenário, até mesmo no canto da tela. Ele taca ali e vai chegar no oponente. Quando a gente teleporta para a bombinha, ela faz um golpe overhead, e se a gente utilizar ela amplificada, ainda tem uma propriedade a mais que é deixar o nosso querido Smoke invisível. O que eu achei um tanto curioso é porque, assim, ele realmente fica invisível totalmente ali, cara. Como é que a gente que está controlando o personagem vai ver o que ele está fazendo, né? A gente vai ter que sentir realmente na jogatina poder ver e tal, mas interessante também essa habilidade aí para que o nosso inimigo não veja o que a gente está fazendo em seguida, né? Nossa, reagir... A Stephanie está dando um exemplo ali sobre como reagir a um overhead que você não consegue ver que está vindo. Complicado, meu amigo. Você começa a spamming coisas. Sim, exatamente. Lowpokes, lowpokes. Get, get, get. Então, outra especialidade... Lowpokes. Fica pokeando invisível lá. Essa vez, ele começa com um low, então vai para o teleporte. Oh, legal. Sim, sim, sim. Quando você exita, você começa com o combo. Olha aí, rapaz, que legal. A gente tem o teleporte de volta do Smoke, que agora é um low, como a gente viu ali, bate nas pernas do oponente, e aí quando você amplifica, ele ainda leva para combo. A Stephanie, ela terminou de fazer uma combinação ali onde ele taca a bombinha no personagem e ele vai para o chão. E aí agora imagina, a gente fazer o teleporte do Smoke, amplificar ele, utilizar um químio para poder manter o personagem no ar e a gente fazer uma combinação ainda maior com o nosso querido Smoke aí. Olha só o potencial desse personagem, mano. E esse pão é muito... É verdade, é verdade. Eles falaram ali que é uma referência, querendo ou não, ao Smoke robô, né, que puxou do Sector ali também, esse teleporte que ele vai para o chão assim e sobe batendo no cara. É basicamente a mesma coisa. Ele faz o teleporte, bate ali embaixo e sobe com a Karambit ali batendo no personagem também. Interessante. Pode cancelar, velho, ainda. Cara... Se ele fizer esse cancelamento EX, o Smoke fica invisível também. E aí você pode trabalhar nas strings do personagem, overhead, slow e tudo mais, invisível. Olha aí, hein. ele pode ir invisível em outras maneiras. Eu tento encontrar você, mas você deve ser verde. Por último... Cara, isso vai ser muito bom. E isso pode ser usado não só para fechar a defesa, para fechar a gap e verificar o oponente, mas ele pode ir sob a fireball. Então, por favor, fireball. Vamos ver se você pode fazer isso. Olha isso, cara. Ou seja, a gente pode utilizar essa fumaça dele, né, para frente sim, que ataca o oponente, para poder diminuir a nossa distância, para que o Smoke consiga fazer ali o seu jogo de mix-ups e tudo, assim como passar por fireballs, passar por projéteis. Os zoners de plantão aí, cara, que gostam de ficar zoneando, ao enfrentar um Smoke, vai ter que pensar duas vezes, porque ele tem o teleporte dele já, e ainda tem essa fumaça para frente, que passa dos projetos. Nossa, que boneco, mano. Ah, e pode ser cancelado utilizando barra, né? Ó, eu poder perceber ali que a Stephanie utilizou barra, aí ele cancelou. Então, a gente tem que pensar em termos de recursos também, se a gente quiser fazer isso. Cara, que boneco, viu, Smoke? Que boneco. Legal! Olha, matrou, ela já tinha feito. Quando você joga Smoke, o que você está procurando em um cameo? Uma ótima pergunta, e eu sempre sou um grande fã de destacar que você poderia se torne com as suas fortes. Você vai ver que ele não tem um projectile tradicional. ali o Tyler perguntou para a Stephanie, quando a gente joga com o Smoke, o que a gente está procurando em termos de cameo para poder auxiliar ele em combate, né? É isso que ela está explicando agora. Falando sobre alguém que tenha projétil, falando sobre a Sonya T, ou utilizar alguém que possa, que tenha recursos para poder fazer combos ainda maiores. e aí eles estão falando que eles pegaram o cameo sub-zero. Cara, isso daí é outra coisa insana também. Armadura de gelo que tanca projétil e você não perde HP. E ele está tomando no damage from that? Correcto. What? Não. Olha isso, cara. Invisível também com a armadura de gelo. Sim, então, você disse antes, uma das melhores coisas a fazer quando alguém está invisível é começar a espantar projetos. Você pode acertar um projétil enquanto você está tentando se mover. Você pode literalmente usar o sub-zero para se tornar um projétil imune. É, o que a Stephanie está explicando ali é o seguinte, quando a pessoa se torna invisível com o Smoke, a opção natural para quem está enfrentando o personagem é justamente ficar mandando o projétil de longe ali até acertar o Smoke e ele sair da invisibilidade. E aí, se você ficar invisível e usar o sub-zero para poder botar a armadura em você, já era. Não tem como você ficar utilizando o projétil de longe ali para poder acertar o Smoke e ele voltar da sua invisibilidade ali, sabe? Já é uma estratégia que a Stephanie pensou que a gente pode utilizar também durante as nossas jogatinas e tudo. Eu estou achando bem interessante essa questão dos gamers porque cada um deles ali tem habilidades bem específicas que servem a um determinado propósito e isso traz estratégias diferentes com base no estilo de gameplay do personagem principal, cara. Eu acho que isso vai ser um dos pontos mais legais do MK1 quando a gente estiver aprendendo o jogo, sabe? Bem sorrateiro mesmo agora eles estão explicando ali, ó. Então tá muito insano mesmo, viu? aí eles estão brincando ali sobre ser um personagem de mix-ups, rush-down e tudo mais e o Tyler fala, então a gente tem sempre que lembrar do botão de bloqueio também, né? Olha, eles estão falando ali sobre estratégias para poder lidar com o Smoke, entendeu? Que a questão do zoneamento não vai ser muito eficiente, que vai ter que ser um jogo de paciência contra o Smoke, tentar beitar ele ali em algum tipo de erro e tudo para a gente poder punir e aí ela vai falar sobre uma outra opção agora. Tá falando ali de personagens que são mais ágeis realmente, poder lidar com o Smoke, fazer um rush-down mesmo ali, botar uma pressão no cara que foi criado para poder fazer pressão. Essa seria uma outra estratégia e ela dá como exemplo o Liu Kang que tem os normais bem rápidos ali para justamente poder fazer frente ao nosso querido Smoke, cara. Tá muito da hora o Smoke, cara. Muito legal mesmo, você fiquei extremamente empolgado o personagem. Ó, eles vão fazer o Feral Blow. Vocês viram esses dois chutinhos que ele deu ali, cara, lembra muito uma stringzinha que eu acho que é ele mesmo que tem. Eu lembro que o Scorpion tem e aí se minha memória de velho não falha, pelo que eu me recordo, o Smoke também tem essa string que ele dá dois chutinhos assim na era clássica. Interessante, mas o Smoke humano no caso. O Feral Blow ele pega uma distância boa do Smoke e a Stephanie falou que ele é um overhead, mano, então você tem que defender em pé, senão você toma. Tome. Nossa, que boneco, mano. Muito bom. O Tyler perguntou para a Stephanie se ela tinha mais alguma observação para poder fazer com relação ao Smoke ali e ela disse que só está animada mesmo para poder ver os players jogando com o boneco ali, fazendo coisas extremamente criativas em termos de combos, quais camions eles vão utilizar em parceria com o Smoke, vai ser bem interessante. Eu particularmente estou bem interessado também em jogar com o personagem, ver qual camion vai se encaixar com o estilo de gameplay dele e que eu gosto de fazer também. Sério mesmo, pessoal, eu fiquei extremamente animado com tudo que eles mostraram aqui do nosso querido Smoke e por isso que eu falei lá no início do vídeo, cara, me parece ser o melhor Smoke já feito. A gente vai poder confirmar isso 100% quando o jogo chegar, a gente experimentar o personagem, mas eu não duvido que ele seja um personagem top tier aí já de cara não, viu? Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo, o que vocês acharam do gameplay do nosso querido Smoke, se vocês ficaram animados, se vocês ficaram decepcionados com alguma coisa também, é importante, né, a gente salientar os dois lados aí. eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri